Oi pessoal, bom dia. Estou aqui fazendo meu café da manhã. Aqui tem o flocão, uma pitada de sal, vou estar fazendo cuscuz. Aqui estou colocando um pouco da água. Faço assim, ó. É uma delícia cuscuz no café da manhã. Ó, deixa ele bem molhadinho, tá vendo? Ó, gosto dele bem molhado. Aí deixa aqui um tempinho. Enquanto isso, eu vou estar fazendo café. Tchau. A minha cuscuzera. Vou estar colocando cuscuz agora, ó. Ó como ele soltou, ó. Vou pegar aqui. Eu não aperto ele, deixo ele soltinho. Viu? Vou levar o fogo agora, ó. Tampo. Esperar ficar pronto para tomar o café. Agora eu vou estar fritando um ovo. Fico. E aí, pessoal? tem o que estão tomando café da manhã que delícia o cuscuz ovo pronto o cuscuz já está fumaçando que delícia cuscuz com ovo uma delícia agora vou preparar o café aqui colocar leite o café o café é fraquinho adoro café assim vou passar um pouquinho de manteiga aqui neste cuscuz e e olha que delícia e pessoal vocês estão gostando do vídeo ó vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo se inscreva no canal ative o sininho eu agradeço a todos que estão assistindo os vídeos olha que delícia humm e o que vocês estão tomando do café da manhã aí cuscuz com ovo pãozinho com manteiga na chapa humm ó delícia vou estar preparando o almoço junto com vocês pessoal agora a gente vai fazer o almoço coloquei aqui feijão nessa panela vou estar colocando linguiça cortando assim ó cortando grosso tá vendo assim vou estar colocando em outra panela tá que essa panela não vai dar ó ó ó ó ó ó vou colocar em outra panela e pôr para cozinhar ó ó ó vou tampar e deixar cozinhando aqui vou fazer o arroz ó vou estar ralando ó ó ó ó ó adoro esse ralador aqui ó ó ele é bem prático você rala ó ó ó ó ó essa quantidade vou deixar o arroz Mais um pouco de arroz E aqui eu vou deixar Por vejão Vou calar mais um pouco deste Ó, vou deixar esse por vejão Vou ligar o fogo aqui, ó Óleo Vocês colocam a quantidade de óleo Que vocês são acostumados a fazer, tá? Vou colocar Acá Ó Ó Ó Aqui vou deixar a água quente Ó E tá bom Agora eu venho com a água quente Coloco aqui, ó Eu faço arroz assim, pessoal Coloco aqui a água Sal Sal Agora eu lavo o arroz E coloco nessa água quente O arroz Aqui, ó Deixa eu cozinhar Esse arroz O feijão já tá na panela de pressão No fogo Quando tiver pronto aqui Eu volto com vocês Vou tá Vou tá colocando O arroz aqui atrás Aqui eu vou colocar água Aqui eu vou colocar água O mercado congelada Vou tá colocando dentro Do arroz, tá? 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 Tchau Viu, ó Coloquei dentro do arroz Aqui vai milho Vage Lentilha Cenoura Tudo aqui Agora quando estiver pronto Eu volto com vocês Olha só o arroz, que lindo, o arroz tá quase pronto, vou tá colocando mais um pouco de água, o arroz, tampar, agora eu vou tá cortando essa pimenta de cheiro, e aí pessoal, o que que estão fazendo de almoço aí, o que que estão preparando, e aí vai cair o feijão, o linguiça, o arroz, o arroz é com legumes, olha que delícia, ó, agora aqui já cortei, vou tá colocando aqui junto com alho e pimentinho de cheiro, pra tá colocando no feijão, feijão pronto, só vou fazer o tempero dele, o arrozinho com, agora eu vou tá temperando o feijão, vou ligar esse fogo, vou tá colocando alho e pimentinha de cheiro aqui, tá bom? Vamos deixar esse alho dourar, certo? O arroz já tá pronto também, o feijão cozido, aí ele vai dourar esse feijãozinho aqui, ele vai dourar esse alho com essa pimenta de cheiro, olha que lindo, aí o que a gente vai fazer? Tá colocando... chumichurri, um pouco, eu adoro tempero, e curry, a gosto, tá pessoal? e sal, e sal, sal a gosto, agora é só deixar dourar, vamos dourar esse alho, e essa pimentinha de cheiro, ó, aqui, vou tá passando esse feijão com a panela, pra essa panela grande aqui, ó, dourou o alho, agora eu venho essa panela aqui e coloco o feijão, ó, o feijão, todo ele, aí eu venho com o alho, temperinho, vai aqui dentro, vamos mexer o feijão, olha que delícia, agora, vamos montar o prato, vai ser, feijão, com linguiça, olha que delícia, esse feijão com linguiça, hummm, aqui ó, coloca mais um pedaço de linguiça, o arroz com legumes, e tá pronto o nosso almoço de hoje, ó, que delícia, tá montado o prato de hoje, tá uma delícia pessoal, no canal, obrigado pela companhia de vocês, curta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tchau, 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 tchau,